Seja bem-vindo ao programa O Valor da Água. Você confere nesta edição uma reportagem completa sobre o reuso da água na indústria. No quadro Faça a Sua Parte, aproveite nossas dicas para reaproveitar a água também em casa por meio de ações simples que combatem o desperdício. E veja ainda a agenda e quais foram os principais encontros realizados no último mês com a participação dos comitês BCJ. Tudo isso agora no programa O Valor da Água. Nossa equipe continua a acompanhar como os diferentes setores da sociedade enfrentam o atual período de escassez de água. Na reportagem especial desta edição, você confere as medidas adotadas pelas indústrias para o uso consciente desse recurso essencial. A conscientização quanto à importância de preservar os recursos naturais, em especial a água doce, ganhou maior repercussão e gerou novas atitudes entre a sociedade após o período de seca típico enfrentado no estado de São Paulo. E para manter o padrão de vida atual, o consumo de água vai além do que ingerimos e usamos nas tarefas do dia a dia e para a higiene pessoal. A produção de bens, alimentos e produtos de uso doméstico, entre outros itens, exigem grande volume de água para ser capaz de atender uma demanda que cresce ano a ano. De acordo com informações do Banco de Dados da Cobrança Paulista, pelo uso dos recursos hídricos nas bacias BCJ, a porcentagem de uso do recurso pelas indústrias da região representou em 2013 25,4% da demanda total dos setores. Com a escassez de água presenciada nos últimos meses e por meio de trabalhos constantes dos comitês PCJ e órgãos públicos, as empresas e indústrias apresentaram aumento de investimentos em racionalização do uso da água. Há exemplo desta fábrica com sede em amparo. No local são produzidos 18 tipos de produtos de higiene e limpeza que abastecem principalmente a região sul e sudeste. O consumo de água nesta unidade é de cerca de 73 mil metros cúbicos de água por mês. Para permitir o uso consciente do recurso, a captação de água de chuva e o reuso do efluente tratado são algumas das ações colocadas em prática. A gente desenvolve projetos em circuitos fechados para que a água seja reutilizada. Por exemplo, aqui na unidade de amparo, nós temos a capacidade de estocar 8 milhões de litros de água, 8 mil metros cúbicos de água de chuva. Isso traz para a gente, quando chove, a possibilidade de redução no nosso consumo em torno de 10% do nosso consumo total. Hoje a gente tem estações de tratamento de efluentes dentro da nossa unidade, que o efluente depois de tratado passa pela estação de tratamento de água, é potabilizado novamente e aí ele volta e pode ser reutilizado. Isso dá para a gente uma redução de 7% no consumo de água. As medidas de redução da captação de água, realizada pela empresa no rio Camanducaia, são parte do programa de reutilização de recursos naturais. No início de 2014 nós implantamos um projeto que faz a desidratação do lodo da ETA, que trouxe uma economia de mais 10% do consumo de água para a gente aqui na unidade de amparo. Nós investimos aí em torno de 900 mil reais para a implementação desse projeto. Se a gente não inovar, se a gente não pensar em como produzir com a mesma qualidade, utilizando menos recurso natural, a gente não vai conseguir continuar produzindo e atendendo as futuras gerações. A segunda, e eu acho que a principal importância, é que assim, para a vida a gente precisa de água. Então, quando a gente se preocupa em fazer um projeto de racionalização de uso da água, o que a gente está fazendo é perinizando a vida. De amparo, seguimos até Rio Claro, para visitar uma empresa responsável pelo processo de limpeza, conhecida como sanitização, em big bags, que são sacos utilizados para transportar açúcar, mineral, entre outros produtos acima de 500 quilos. Para a realização de todas as etapas, da lavagem até a embalagem das bags, o consumo médio de água pode chegar a 20 mil litros por dia. Segundo o diretor da fábrica, cerca de 50% desse volume é reutilizado. Utilizamos mais ou menos de 15 a 20 mil litros de água por dia, sendo reutilizada mais ou menos em torno de 10 a 15 mil litros por dia. Onde está localizada a nossa empresa, hoje não temos águas suficientes. Então, tivemos que abrir um poço artesiano e, mediante a falta muito de água nesse Brasil, no mundo, estamos tentando recuperar o máximo possível de água reutilizada. Além do poço artesiano, que produz cerca de 8 mil litros de água por hora, A empresa realiza a coleta de água da chuva, feita por um encanamento que a direciona até os tanques. Um sistema próprio também é responsável pelo tratamento do recurso. Nós teríamos que se preocupar com a falta de água para o futuro e instalamos um sistema de tratamento de fluentes da água para reutilizar novamente todo esse processo da água nossa. Foi um investimento de um pouquinho de alto custo, mas que, a médio e longo prazo, vai ter um retorno satisfatório. Exemplos que devem ser multiplicados e se tornar atitudes comuns. Não apenas nestes amplos espaços, mas também no cotidiano. Seja onde for, a água sempre será um bem essencial. Assim como nos meses anteriores, os comitês PCJ encerraram 2014 com ações importantes e abertas à comunidade. Na primeira quinzena de dezembro, o Ciesp em Jundiaí foi sede da oficina para discussão do termo de referência, que irá instruir a primeira revisão do plano das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, de 2010 a 2020. De acordo com o secretário-executivo dos comitês PCJ, Luiz Roberto Moretti, o evento traz a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre o desenvolvimento das atividades a serem realizadas nos próximos anos. Destacam-se quatro temas, que são os quatro cadernos temáticos que serão desenvolvidos dentro do plano de bacias, que envolve a questão da recuperação florestal, da água subterrânea, o uso da água subterrânea, a educação ambiental e o enquadramento dos corpos águas. São os quatro grandes cadernos que existirão dentro do plano, padernos temáticos, não que o plano não vá abranger todos os outros aspectos, o plano vai abranger tudo. Especificamente, com algum detalhe a mais, esses quatro cadernos temáticos. Para que nós cheguemos a este plano, é de fundamental importância que os primeiros passos para se contratar a elaboração desse passo já seja feito dessa forma, com a discussão em comunidade, com todos os agentes envolvidos participando, dando suas contribuições. É esse o objetivo dessa oficina. E para não perder os próximos encontros de 2015, fique atento à agenda dos comitês PCJ acessando o site www.comitêspcj.org.br. Bom, e o reaproveitamento da água não deve acontecer apenas na indústria, como vocês puderam conferir na reportagem especial desta edição. Em casa, a prática de reuso deste bem tão precioso também deve ser tratada com prioridade. Então, preste atenção nas dicas do quadro Faça a Sua Parte. Você sabia que uma máquina de lavar comum consome até 90 litros de água tratada, podendo chegar até 200 litros numa lavagem completa? Pois é, você pode reaproveitar a água de enxágue, que já tem sabão, para lavar o banheiro, cozinha, quintal e até mesmo lavar automóveis. Desta forma, você reutiliza a água e, ao mesmo tempo, economiza na compra de materiais de limpeza. Vamos juntos no combate ao despedício. É isso mesmo. E a cada programa, você sempre acompanha conosco as dicas importantes do quadro Faça a Sua Parte. E que tal participar com as suas dicas? Envie um e-mail para comunica.pcj.org.br com as ações que você coloca em prática a favor de nosso bem mais precioso. Contamos com você. E o Valor da Água fica por aqui. Obrigado e até o nosso próximo programa. E até o próximo programa. E até o próximo programa.